Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo aqui vai ser diferente, esse vídeo aqui eu vou dar um rolê de drone aqui com vocês, e aí para a galera aí da rodagem, galera de caminhão, que gosta de caminhão, que segue o Bruno Garcia, Paquita, o Nene, galera aí, Kiko Bonesi, esse pessoal aí, o Capaceca Channel, aí eu achei aqui, olha o que eu achei aqui, esse pátio aqui, estava passeando com o drone, e aí eu achei isso aqui, ver se vocês conhecem isso aí, esse é o creme para vocês aí que gostam de caminhão, só carreta random zero, nove eixo, Vanderlea, quarto eixo ali, só carreta zero, caçamba, nove eixo caçamba, olha aí, aí eu dei um giro aqui, e eu resolvi mostrar aí para vocês, um pouco aí, isso aí lógico que é, chega e vende tudo, deve ser isso, chega, pátio ali, do jeito que chega vai vendendo, né, encomendo, olha que legal é a de cima, tem um, do lado um trilho de trem, tem uma fazenda aqui do lado, olha que legal, olha que legal o horizonte é, aí eu vou dar um giro aqui por dentro ali, dá uma olhada de cima, está começando a baixar o sol, olha, tem um trilho de trem ali, está meio vazio, eu tento procurar ver se tem algumas pessoas ali, mas acho que não tem ninguém ali, mas olha que legal o tanto de carretinha ali, tudo zero bala, tudo zero zero, depois vocês gostaram aí, dos meus voos aí de drone, aí fala aí nos comentários aí, e compartilha o vídeo aí, que eu faço mais vídeos aí para vocês, eu vou lá no pátio do Detran, ver os carros apreendidos aí, tá, também, a gente vai ver como é que vê por cima tudo isso, olha as carretinhas, olha, olha o novechinho ali, pretona, tem uma branca ali, a preta ali é caçamba, nova ali, baixar um pouco aqui, andar aqui pelo meio, olha que legal, tudo novinho, lá no fundo parece que tinha umas usadas ali, né, depois eu vou chegar ali perto ali, olha, tem um terreno que tem aqui, o pessoal usa de, para guardar aqui, as carretas novas que vão chegando aí, para entregar para o cliente, né, ó, tem umas usadas ali, ó, tem uns basculantes aqui, umas carretinhas basculantes, os nove eixos, tem um terrenão aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, o que tem por baixo aqui, para não pegar nada no drone, é, tem umas usadas aqui do lado, né, mas é bastante carretinha nova, bastante nove eixo novo, ó, mais de dez nove eixos novas ali, né, olha, tem nove eixo baú, isso é tudo para entregar, né, tudo para entregar, né, tudo random, tudo já pronto para entregar, já, ó lá, tem um bitrinho usado ali, ó, bitrinho usado, as carretas basculantes aí, nove eixo, fiz uma poça d'água ali, ó, em cima da, da luna, vamos dar uma olhada ali, ó lá, fiz a pocinha d'água ali, olha lá o tanto de carretinha, show, né, pessoal, vou dar um girinho aqui pelo meio, vou baixar mais aqui, ó, só ajustar aqui, olhando se tem alguma coisa, tem uns bitrinho ali também, os bitrinho basculante, aí, pessoal, conta aí quantas tem, conta aí, bota aí nos comentários aí, olha lá, é bastante coisa, né, é bastante coisa, e tudo randomzinha nova, olha aí, essas aqui são usadas, estão no canto aqui, isso aí, ó, na direita é usada, e aí o resto, ó, os bitrinho novo, bitrinhozinho basculante, preto, branco, tem uma construção aqui, mas, acho que tá, tá inacabado aqui, ó, as outras carretas, deixa eu ver como é que tá, essa construção aqui, mas é uma construção, acho que tá, tá fazendo a construção aí, não sei, tá construindo, tá em fase de, começou acho que fazer aí, aí não, tá terminando, né, o barracão aí, não sei, com a plaquinha da RANDÃO, e a RANDÃO é aquelas carretas top, né, o pessoal que gosta, né, de conhece, sabe, né, que a carreta, a melhor carreta que tem aí, para, no mercado, é essa daí, né, o sonho da galera, né, a RANDÃO, né, ter uma RANDÃO, esse negócio aqui, cara, tem uns negócio aqui, parece que é coxo, ah, é coxo de boi, cara, parece que fizeram coxo para boi aí, para confinamento, ó, parece que é isso aí, ou coxo de boi, ou planta, plantar alguma coisa ali em cima, mas acho que é coxo de boi, sei lá, será que é alguma coisa de plantar ali, não sei, não estou entendendo esse negócio aí, mas deve ser isso, deve ter feito coxo de boi, levado e deixado aí os, os cavaletezinho, olha aí, os novexão, legal, né, cara, e sobrevoando assim, é legal, né, o dronezinho é top, cara, o dronezinho é bem legal, esse dronezinho, eu estou aprendendo a mexer com ele aqui, o outro, esse é muito mais fácil de mexer, do que o Phantom, e o Mavic, isso na verdade é o Mavic, só que é o novo, modelo novo, o DJI Mini 3 Pro, ele é levinho, ele é cheio de função, tem que aprender as funções dele, vandei, a van der Leiazinha, quatro eixa, carrega 37 toneladas, esse é um caminhãozinho, uma carretinha legal, vai pegar, está no caminhão, seis por dois, né, vou passar bem no meio, vou baixar aqui, vou passar bem no meio, sobrevoar aqui no meio, que mar de carreta, ó, um trenzinho, basculante, deixa aí nos comentários, se você quer que eu, passe em cima das transportadoras grandes, na cidade tem umas transportadoras grandonas, galera que gosta de caminhão, fica doido, vendo esses negócios, ó, tem umas carretas mais velhas ali, né, tá no finalzinho, na da tarde, né, finalzinho da tarde, ó, vou botar bem de pertinho aqui, detalhes aqui, olha que mais bonito, fica bem nítido, né, fica bem, bem bonito, eu vou lá do outro lado, ver o, aquelas outras carretas, que tem um lá do outro lado, ó, novexão, rodotrem, ó, pretona, pretona é chique, né, chama, tá só esperando o cavalinho chegar, aí, só esperando o cavalinho chegar, pra ir embora, só tá faltando essa, pretona, vou mostrar ali, do outro lado tem umas carretinhas ali, ó, tem umas caçambinhas, tem umas carretinhas ali, ó lá, tudo parece que é quarto eixo, né, tudo encostadinho aqui, novinha, tem uma casa ali, tem uma casa ali, o pessoal que cuida aí, ó lá, as basculanteszinhas desse lado aqui, ó, o tanto de carreta, nove, nove, Vanderleia, Vanderleia, esse quarto eixo, né, Vanderleia, né, mas é quarto eixo aí, não é nem a Vanderleia, Vanderleia é três, né, espaçado, né, esse é quatro, não sei o nome que chama isso aí, né, ó, passa bem de pertinho, bem de rasantezinho aqui, ó, parece de brinquedo, né, quando você vê assim, parece, parece de brinquedo as carretinhas, né, ó, parece de brinquedinho, um monte de carretinha de brinquedo, ó lá, vou dar uma levantada, para vocês olharem o horizonte, e vamos olhar o trilho do trem ali depois, vou baixar ali perto do trilho do trem, para a gente finalizar o vídeo, se gostou aí, cara, deixa o like aí, compartilha, pede aí se, se você quer que eu faça mais vídeos, eu vou dar um jeito de final do ano, dar uma viajada fora, eu vou tentar ir para um lado lá do Caribe, algum lugar desse aí, eu escolher um lugar desse, eu faço mais vídeos assim para vocês, de praia bonita, lugar legal, o nosso rotina do trader aí, olha que legal, e segue o fluxo, e segue o fluxo, olha o horizonte, olha, que fazendão, dentro da cidade, olha, que coisa linda, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, abraço, e vejo vocês aí, no próximo vídeo, tamo junto pessoal, abraço, compartilha aí, deixa o like, e até a próxima, valeu, fui! e aí, Obrigado.